Recentemente veio à tona aí uma grande história mirabolante que chegou lá no Instagram de duas blogueirinhas de Instagram, essas blogueiras de concurso público que postam a rotina diariamente e tal e aparentemente levam uma vida perfeita que na verdade elas mentiam as notas, mentiam as aprovações e a galera começou a cavar, cavar, descobriram várias coisas e o vídeo de hoje é justamente pra comentar um pouco dessa polêmica e falar sobre vida real e sobre como as aparências enganam Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal o maior canal de concurseiro pra concurseiro do YouTube e esse aqui não é um canal da TV fama, né? De fofoca mas eu achei que esse tópico é muito importante da gente trazer aqui e levantar esse debate, além de expor as duas pessoas que eu vou falar quem são e a gente bater um papo sobre o que é a vida real, a vida do estudante que eu tomo muita paulada recentemente porque eu mostro a minha vida real o quanto que eu estudo, etc. e sou muito criticado então acho que vai ser interessante a gente levantar essa bola aí Bem, o que aconteceu? Tinha dois perfis no Instagram como eu disse, dessas blogueirinhas, nada contra, entendeu? mas assim, você vê esses perfis de posta mesa perfeita, caneta perfeita, rotina perfeita tudo rosinha, tudo não sei o que, tudo fofinho, etc. e muitas pessoas seguiam essas duas uma delas tinha um perfil chamado concurseira Mari Underline e a outra era Gil no Parquete então essas duas pessoas eram pessoas até famosinhas no Instagram tinha muitos seguidores, muita gente admirava e nossa, como essas meninas são inteligentes e colecionavam aprovações, né? passava no TRF4, em TJ, em Congo, tava passando em tudo e todo mundo acreditava e elas conseguiam mais seguidores e não era esses perfis fakes, né? que não mostram o rosto elas mostravam o rosto, tinha a cara, o nome delas lá pois bem, recentemente, uma delas postou lá no Instagram que tinha passado em tal concurso que tinha feito uma nota X e aí os próprios seguidores dela começaram a olhar e falaram meu, mas eu não te achei na lista eu não te achei na lista mas esse nome não tá batendo e começaram a investigar eu vou colocar na tela um print só pra vocês entenderem uma das mentiras de uma dessas meninas então eu coloquei aqui na tela e olha só, ela coloca um print de uma tal de Marília e ela apaga o sobrenome e ela coloca enfim, saiu o resultado do TRF4 e cá estou eu na vigésima colocação para o cargo de AJJ caceta! e a galera começou a estranhar porque tinha gente que conhecia essa Marília que foi aprovada e quando foram olhar se liga na verdade, essa Marília que ela apagou o nome ela foi aprovada na lista de candidatos negros então essa menina que é uma menina branca usou o nome de uma menina negra aprovada nas cotas pra falar que era ela que tinha sido aprovada porque tinha o mesmo nome olha a doença e não para por aí, cara porque, assim todo mundo mente, tá? todo mundo mente vamos relevar um pouco todo mundo mente você já mentiu, eu já menti a gente mente às vezes mas olha o resto do post dela novamente nela, essa primeira parte eu mostrei pra vocês enfim, saiu o resultado do TRF4 e cá estou eu habilitada no concurso do TRF4 Deus tu não falha nunca logo eu que nesses últimos dias precisei passar por bons bocados por conta da ansiedade tu não me desamparou em nenhum momento porque tu sabes o momento certo pra tudo assim um minuto de silêncio vamos fazer um minuto de silêncio cara é assim mentir todo mundo mente mas ao ponto de você falar de Deus de você agradecer a Deus por uma aprovação que não é sua é e tem vários prints não vou ficar colocando todos aqui de várias mentiras que elas mentiram e aí quando saiu esse negócio eu falei assim cara elas devem estar chorando agora no quarto e elas devem estar chorando arrependidas e tal e aí olha esse print que saiu uma das meninas postou que estava no hospital muito triste estava no hospital tomando soro sei lá o das quantas doente e aí descobriram que na verdade a foto era de outra pessoa ela não estava no hospital usou outra foto de novo mentindo e pra completar toda a história elas vendiam materiais essa Gil no parquete inclusive vendia cronogramas cronogramas do TRF da OAB sei lá vendia vários cronogramas então muitas pessoas seguiam essas meninas e viam essa vida perfeita aprovações que na verdade não são delas nunca foram aprovadas e compravam materiais pediam auxílio ajuda admiravam achavam que as meninas eram verdadeiros gênios e na verdade era tudo uma mentira óbvio que as duas já deletaram o Instagram mudaram o nome enfim estão sumidas ninguém sabe delas deletaram tudo mas provavelmente elas vão criar outros perfis em breve com outros nomes ou continuar os nomes antigos e fica o alerta pra todo mundo sabe que olha o Instagram às vezes e não só de concurso você olha uma vida você fala caraca minha vida é horrível nossa eu estudo só duas horas eu estudo só três horas que é o meu caso hoje eu estudo três horas por dia e muita gente vai e me xinga vocês pensam que não mas me xinga você é um fracassado que não sei o que eu estudo oito horas por dia ai eu só sigo a fulana porque ela sim estuda de verdade e essa é a tal fulana que mentem aprovações mentem notas mentem sobre a saúde mentem sobre a fama mentem sobre tudo elas vivem uma mentira e muitos seguidores além de se inspirarem nessas pessoas e acharem que vão ter uma rotina igual a delas que não existe é uma rotina de mentira acabam comprando materiais delas dando dinheiro pra elas gastando pouco que tem às vezes confiando numa pessoa que acha que foi aprovada em vários concursos então eu acho que e isso só agora eu tô gravando esse vídeo no sábado e provavelmente durante a semana vão surgindo novas mentiras novas coisas que descobriram porque eu acredito que isso aqui é só o começo das mentiras delas e assim são as duas primeiras com certeza existem outras pessoas que são muito admiradas aí na internet e na verdade não conquistaram nada mentem pra todo mundo então fica a lição pessoal de você ter um pouco de sabedoria de quem que você segue faça essa filtragem quem você segue no instagram quem são essas pessoas você confia nelas você acredita nelas de quem você tá consumindo conteúdo de quem você tá confiando perdendo o seu tempo vendo stories vendo postagens vendo vídeos né faça essa checagem esse cheque pra você não perder tempo eu acho que essa é a maior lição que podemos aprender e é isso cara eu vou ficando por aqui tô até espantado assim eu não ia trazer esse vídeo pro canal mas eu acho que é muito importante a gente falar e expor essas pessoas não tem que ter pena tem gente tendo peninha não, deixa quieto tadinha não, tem que expor tem que expor porque além de enganar os outros ganhavam dinheiro em cima dos concurseiros e o meu compromisso é que é sempre com a verdade então fake mentiroso vai ser exposto aqui no canal toda vez que fizer besteira e é isso eu vou ficando por aqui se você tá sabendo desse babado ficou sabendo agora seguir alguma dessas pessoas comenta aqui embaixo qual foi a sua reação o que você tá sabendo já teve alguma experiência assim de pessoas mentindo pra manter uma aparência e eu vou ficando por aqui se inscreva no canal se não for inscrito tem vídeo aqui toda semana um grande abraço pra todo mundo valeu pessoal